Vamos falar da Kali? Mudando de assunto, olha isso, Kali Fonseca sobre Chip com Cesar Black. Está vivíssimo, disse ela, não sentaram juntos na lavação de roupa suja, não estou entendendo muito isso. Ela criticou ele quando ela saiu, ele veio aqui fora, deu uma pedida de desculpas, lá no faro, eles se reencontraram, se abraçaram, e ela falou alguma coisa sobre amizade, mas depois saiu um áudio dela falando que já deu uns pega nele aqui fora. Enfim, não estou entendendo muito qual é desse relacionamento, eu acho que eles mesmos, tanto o Kali quanto o Black, devem estar conversando para decidir o que é melhor para a imagem de ambos aqui fora, se é falar que está junto ou falar que não está junto. Eu acho que eles estão pensando isso, porque está muito confuso a maneira como as coisas estão sendo expostas aqui fora sobre esse relacionamento. Olha isso, Kali Fonseca usou stories do seu Instagram nessa segunda-feira para responder a perguntas feitas por fãs, após a gravação da lavação de roupa suja entre os peões, que foi exibida ontem. Entre as perguntas, ela comentou sobre o chip com Cesar Black, o chip, parece chip de celular, né? Os dois viveram romance durante um confinamento. Olha isso, Kali foi questionada se o chip estava vivo e foi categórica. Está vivo sim, porque ele estaria morto, não tem motivo. Está com saúde, com a saúde em dias, em dias. Tem Deus no coração, tem força para lutar para seguir em frente. Está vivo demais, vivíssimo, assim como eu. Transbordando de vivo, finalizou, sem entrar em detalhes, se ainda está junto ou não com o ex-BBB. Então está aí, Kali falando sobre relacionamento dela com o Cesar Black, que a gente não sabe como que está no final das contas. Eu acho que eles estão pensando aí como que eles vão levar isso na mídia aqui fora. Então, eu acho que eles vão levar isso na mídia aqui fora.